Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje, pessoal, nós iremos começar aqueles conteúdos do nono ano que já foram vivenciados, como eu coloquei na última aula remota nossa. E, com isso, vamos chegar no primeiro capítulo, agora, aliás, vamos retornar para o primeiro capítulo. E, nesse primeiro capítulo, vamos trabalhar com o conteúdo que acontece nas primeiras décadas do século XX, um conteúdo que vai mudar o panorama do ponto de vista político, social, geográfico, dos mapas, mapas políticos, culturais. Vai ser uma mudança muito grande. No entanto, o evento, o fato histórico que irei começar a trabalhar com o nono ano hoje é necessário que possamos fazer uma abordagem, um retorno aos conteúdos que foram vivenciados lá no finalzinho do oitavo ano. Isso! Isso mesmo! Aqueles conteúdos que tratamos da unificação italiana, da unificação alemã, da Conferência de Berlim, do interesse dos países europeus em buscar matéria-prima nas últimas décadas do século XIX. E essa busca pela matéria-prima, por matérias-primas, vai ocasionar conflitos e situações mal resolvidas. disputas por regiões, por continentes, por países, por influenciar outros países, também ocasionado por esses interesses. Então, as potências europeias, nas últimas décadas do século XIX, com a unificação da Itália e a unificação da Alemanha, vão desejar ampliar sua área de influência, obter o maior número de matéria-prima, ouro, carvão, cobre, petróleo. E os olhares dos europeus se voltaram para onde? Muito bem. Se voltaram para a África e para a Ásia, com o discurso que os europeus vão implementar quando chegam ao continente africano, ao continente asiático, um discurso de trazer desenvolvimento, trazendo coisas boas. é o chamado neocolonialismo. Um novo colonialismo, uma forma nova de colonizar, de trazer, sair do velho mundo, dos europeus tão interessados, não é? Tão interessados, tão bonzinhos em levar desenvolvimento para o continente africano, para o continente asiático, com um discurso muito bonito. Mas a prática era verdadeiramente explorar. Explorar os países africanos, os países asiáticos. E os europeus, chegando lá, após a Conferência de Berlim, vão deixar alguns países sendo privilegiados nesse neocolonialismo, e outros países vão ficar insatisfeitos porque ficarão menos favorecidos, ficando com países mais complicados para intervir na África e na Ásia. E aí vai surgir esse clima. Já havia um sentimento nacionalista muito forte surgindo ali, no final do século XIX, com a unificação italiana e alemã. Esse nacionalismo, que os historiadores chamam de nacionalismo exacerbado, ele cresce, ele se intensifica, ocasionando os motivos para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Basicamente, que a gente vai vivenciar daqui a pouco, no final do século XIX, é a Bela Époquia, a Bela Época, o glamour e o desenvolvimento europeu como referência a partir ali das últimas décadas do século XIX. E que vamos perceber, pelo nome Bela Époquia, que a França será uma referência cultural desse período. Sem dúvida nenhuma, a França é a referência. Os olhares do mundo têm a França como um país a ser seguido do ponto de vista cultural, institucional. Ah, é, professor, pouco da Revolução Francesa, aquele processo todo, que eles vivenciaram a Revolução Francesa, depois o movimento republicano, a Comuna de Paris, as revoltas lá entre os meados do século XIX. Sim. Depois disso, eles vão conhecer um processo de estabilidade, de tranquilidade, de paz. E, ao mesmo tempo, nesse final do século XIX, você vai ter aí o aparecimento, o mundo se desenvolvendo, o surgimento do carro, dos aviões, do telégrafo. Esses inventos, essas descobertas, são iniciadas na Europa. Então, a partir daí, vocês vão conhecer esta situação de desenvolvimento e como esse desenvolvimento vai ocasionar o interesse dos países, se querendo se sobrepor um ao outro, que vai ocasionar, vai fazer com que aconteça a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que vai acontecer por conta de uma gota d'água que é o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em junho de 1914. para que essa data? Para você ter referência. Não vai cair nada em relação à data. Quer saber, quando a data iniciou, isso acabou, isso faz muito tempo que a historiografia brasileira deixou de utilizar esse recurso, deixou de ter essa exigência. não é? Pois bem, página 11, página 11, não é? Página 11. Temos assim, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial foi iniciada em 1914. É considerada por muitos historiadores como o conflito mais violento da história da humanidade. E é. Porque esse conflito, esse fato histórico, a guerra, primeiramente, a guerra, até antes do surgimento da segunda, era chamada de a Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial foi violenta porque os conflitos levavam a um grande, grande derramamento de sangue. Conflitos muito próximos um do outro. Por quê? Porque as armas utilizadas eram aquela em sua grande maioria armas que não tinham tanto alcance. Então, era preciso chegar próximo do seu adversário, era preciso chegar próximo ao seu inimigo para você atingi-lo fatalmente. As grandes espingardas, as grandes armas de fogo, não existia. Existia armas de fogo, mas em pequena proporção. Encontros encarniçados, violentos, que trincheiras, não é? Tem um período que é chamado da Guerra das Trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Havia armada de fogo, mas havia outros recursos que estavam sendo mais utilizados. Alguns exércitos, inclusive, utilizavam muito a espada ainda, a cavalaria como forma de atingir o inimigo, de chegar até o inimigo. Está bom assim? Deu para entender? Pois bem. concentrada no continente europeu, é verdade. A Segunda Guerra foi um conflito que se espalhou por outros continentes. A Primeira Guerra, não. Ela acontece tão somente na Europa. Foi fruto de vários fatores que ocorreram principalmente no século XIX. aquilo que eu havia comentado, falado no início dessa aula, no século XIX. Como o imperialismo nas nações europeias que buscavam recursos naturais e minerais nos países asiáticos e africanos. Esse movimento ficou conhecido como neocolonialismo. Neocolonialismo. Ponto. A corrida armamentista levou várias nações a se armarem para uma possível guerra, muito em função da rivalidade surgida entre os europeus na disputa por novos mercados consumidores na Europa. Outro fator decisivo foi a modernização de estruturas básicas na sociedade europeia, a partir do século XIX. Mais precisamente a partir de 1870. Período chamado de muito bem, Belle Epoque, em que a França foi o maior expoente cultural. As inovações tecnológicas de destaque que mudaram a forma do mundo de se organizar foram o que eu já comentei, o carro, o avião, o telefone e o telégrafo sem frio. Na prática, o mundo estava menor, sem ter sido reduzido. O tempo de deslocamento entre locais diminuiu com os carros e aviões, bem como a comunicação ficou mais rápida com o telefone e o telégrafo sem fio. Sem dúvida, isso possibilitou que as nações europeias interferissem cada vez mais em outras nações. que nações são essas que passaram a ser interferidas? Nações do continente africano e do continente asiático que atendessem aos interesses dos países europeus. E quais eram esses interesses, professor? Obter matéria-prima para dar vazão ao desenvolvimento da Europa. as reservas de matérias-primas no continente europeu não estavam dando conta da necessidade do mercado europeu. Até repetir, redundância. Vamos aí. O estopim. O que significa estopim, professor? estopim significa motivo o estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinand em 28 de junho de 14. Milhões de pessoas morreram entre militares, civis e grande, e a grande característica foi a guerra de trincheiras. Além da estratégia das perdas humanas, a diminuição de mão de obra nas fábricas e nos campos atrapalhavam diretamente a economia. os gastos com a grande guerra também causaram sérios problemas financeiros, tanto aos vencedores quanto aos aliados. O que dificultou o crescimento econômico das nações europeias? possibilitando o fortalecimento de outra potência mundial. Qual é a outra potência mundial? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão começar a sentir muito em breve, muito em breve, os benefícios do fim da guerra. não é? Os benefícios do fim dessa guerra. E aqui, saindo da página 11, indo para a página 12, vamos, mais uma vez, reviver, visualizar, entender, revisar os fatores que ocasionaram, que fizeram com que a guerra surgisse. Não é? A guerra surgisse. a guerra vai ser desenvolvida toda na Europa e a gente vai entender que a política de alianças vai começar. dois grupos. A tríplice aliança entre, com o ponto da tríplice aliança, Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro. se a tríplice aliança, tríplice entende. França, Inglaterra e Rússia. não esquecendo que a Rússia não ficará até o final da guerra. Ela, estrategicamente, em 1917, sai do conflito. Por que ela sai do conflito, professor? Porque vai acontecer um movimento revolucionário socialista na Rússia. Vamos entender. Os fatores da guerra. Depois eu vou avançar com relação à formação dessas alianças aqui. Os fatores da guerra. Os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial estão estão diretamente relacionados com as principais transformações econômicas, políticas e culturais dos séculos anteriores, principalmente o fim do século XIX. A chamada Paz Armada, que na prática foi um período de tensão em que não ocorreram conflitos, propiciou 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 os recursos financeiros a serem utilizados na fabricação de armamentos. Também se modernizou. Olha aí. Significa que eles economizaram de um lado para gastar do outro. A paz que havia era uma paz momentânea. um momento de tensão, mas a guerra efetivamente não havia acontecido. Não é? E esse período também se modernizou e inovou com setores decisivos como inovação na comunicação e no transporte. Esse período que incluiu esse período que incluiu também a já citada Belle Epoquê serviu para fortalecer as nações europeias. A Belle Epoquê vai surgir para fortalecer as nações europeias e as outras regiões, os outros continentes ficarão ainda com um grande momento, um grande período de dificuldade financeira, dificuldade econômica, de pouquíssimo desenvolvimento. E a Europa, os países europeus, pós-conferência de Berlim, decidem ir para a África e a Ásia com um discurso neocolonialista de levar a desenvolvimento. Mas, na verdade, o que eles querem, os países europeus querem explorar, tirar os recursos, as matérias-primas que eu já mencionei aqui nessa aula para entender essa corrida armamentista e desenvolvimento para obter a força necessária, a organização necessária para enfrentar um conflito como a Primeira Guerra Mundial. Nações europeias, além de, na página 12, além de aumentar rivalidades decisivas para a Grande Guerra. Uma rivalidade que vai surgir, qual é, professor, nesse período? Diz aí para a gente, para a gente se amostrar. Vou dizer agora. A rivalidade entre França e Alemanha por conta de um território rico em minérios chamado, esse território de Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena. Corrida armamentista. Período de paz entre as nações europeias, mas de modernização e desenvolvimento tecnológico, principalmente na indústria bélica. Isto se deu entre 1871 e 1400. Desculpe, em 1871 e 1914, período em que o neocolonialismo foi largamente difundido. As grandes nações buscavam novos mercados consumidores, bem como colônias que tivessem riquezas naturais que pudessem ser usadas como matérias-primas pelas nações europeias. Inglaterra e França dominaram a maioria dos territórios africanos. Veja, Inglaterra e França dominaram a maioria dos territórios africanos e asiados. como a Alemanha iria entender isso e iria digerir bem isso? Não, 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 não. E a Itália também? Não. Perceba que com essa postura inglesa e francesa de querer sair na frente já vai criar mal-estar. Já tinha um mal-estar que eu mencionei agora há pouco entre França e Alemanha por conta do território de Alçal e Lorena. Vamos avançar, vamos avançar. Africanos e asiáticos como a Índia, colônia inglesa, China período colônia inglesa, a Argélia colônia francesa, Somália um período colônia francesa depois italiana e Nigéria francesa, entre outros, Nigéria inglesa, desculpe, entre outros. Já Alemanha e Itália não tiveram controle de grandes territórios. Pelo contrário, ficaram com algumas buchas de canhões com situações como teres que descascar um abacaxi. Por quê? Porque havia em alguns países africanos e asiáticos uma questão étnica que tem a ver com raça, com a questão cultural, com conflitos sociais, conflitos civis que realmente você tomar conta, administrar, explorar aquele país era bem mais complicado que outros países. Deu para entender? Assim, não é? Assim, a Alemanha e a Itália não tiveram controle de grandes territórios. O seu processo de unificação ocorreu bem tarde. A gente já sabe disso, não é? Assim, a Inglaterra e a França fizeram aliança e a Itália e a Alemanha também, surgindo, então, a rivalidade pelo controle econômico mundial. Quer dizer que Inglaterra e França fazem aliança, Itália e Alemanha também se unem. Como as duas demoraram a se unificar, ficou mais fácil fazer essa união, não é? Diante desse quadro, as nações se modernizaram e investiram bastante em armamentos, fortalecendo a indústria bélica. Na prática, embora houvesse que existisse uma calmaria, cada nação buscava se fortalecer, pois, a qualquer momento, poderia eclodir uma guerra. A qualquer momento poderia eclodir uma guerra. Saindo da página 12, indo para a página 13, temos aqui um item considerado importante causador da Primeira Guerra Mundial. Diz assim, política de alianças, como vimos até agora, a política de alianças foi fruto do neocolonialismo com França e Inglaterra defendendo a todo custo a manutenção de suas colônias que eram bastante lucrativas. Alemanha e Itália, por se tornarem estados tardiamente, se sentiam ameaçadas pelo domínio econômico de franceses e ingleses, buscando investir na indústria bélica, prevendo um grave conflito na luta pelo controle econômico mundial. Dessa forma, dessa maneira, vamos ter os dois lados do conflito. Tripsi, aliança, tripsi, sem tente. Tripsi, aliança, Itália, Alemanha, Império, Austríaco. A Itália começa de um lado e vai depois para o outro lado. A tripsi, sem tente, Inglaterra, França e Rússia. Só que a Rússia se retira em 1917 por conta da revolução socialista que acontece em seu país. Os franceses tinham grande rivalidade com os alemães. Atenção aí. fruto da guerra franco-prussiana. Prussiana? Você fica prussiana, professor. Prussiana é o Estado autônomo que deu origem à Alemanha, chamado Prússia, que entrou em conflito com a França por conta daquele território Alçal, Silo e Lorena, que me mencionei agora há pouco. Esse conflito acontecia em 1870, mas ficou ainda as consequências dele. Então, quando perderam os franceses, perderam o território para os alemães. Quando perderam o território da Sócia Lorena, muito rico em minerais para a Alemanha. Já a Rússia tinha grande rivalidade território com o Império Austro-Húngaro. A Rússia tinha esse sonho de criar a Grande Rússia, o chamado Pan-Slavismo, que a gente vai ver lá na frente. Na frente não, na próxima aula a gente vai ver isso. Visto que os russos tentavam exercer grande controle político sobre o leste europeu. isso aí é o Pan-Slavismo. A Rússia dominando e influenciando o leste europeu depois, na década de 20, vai ser criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles queriam manutenção dos seus domínios sobre os povos eslavos, o Pan-Slavismo ameaçado pelos austríacos e húngaros. Pessoal, estou concluindo essa aula, apresentando aqui os fatores da Primeira Guerra, revisando com vocês os fatores da Primeira Guerra. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Fico por aqui e vou avançando para entender o acirramento de rivalidades que vão ocorrer durante a Primeira Guerra Mundial. Está bom assim? Tchau para vocês. forte abraço e até a próxima. Tchau.